Oi gente, bom dia! Sejam bem-vindos ao Revista da Cidade, bom dia sexta-feira, seja bem-vinda também. Ela tá sempre começando bem, né? Quando você começa com a gente, ela começa muito melhor. Falando em começo, vamos começar mostrando essa mesa? Olha só, gente, que espessáculo! É a sobremesa preferida do nosso querido diretor. E imagino que na metade do nosso Brasil, né? Gente, pudim de leite é tudo de bom. E a Luciane Borba vai ensinar o melhor pra gente hoje. Ela tem uma receita top daquelas que... Aonde você fizer essa receita, ela vai fazer sucesso. Então eu tenho certeza que você não vai perder o pudim de leite da Lu, que daqui a pouquinho vai ensinar pra gente tudinho. Sei que você também não vai perder as fofoquinhas do Leão Lobo, que daqui a pouco vai estar com a gente contando as novidades do mundo dos famosos, as continuações de algumas histórias, porque sempre tem capítulos novos de outras novelas que ele conta aqui pra gente, né? Logo mais. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre uma festa muito legal que vai acontecer esse final de semana, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, que vai dar início aí às comemorações do ano novo chinês, que é o ano do macaco. Daqui a pouco a gente fala mais sobre toda essa simbologia e vai ter uma apresentação muito legal aqui no estúdio. Um drops do que você vai ver na festa no final de semana lá no bairro da Liberdade, tá bom? Tem muita coisa legal, você vai ficar com a gente o programa todo, é claro, pra começar muito bem o nosso final de semana, como sempre. E a gente fala, antes de mais nada, das notícias do esporte, né? Por isso que a Marina Paniza já está com a gente lá no cantinho esportivo do estúdio. Bom dia, Marina, tudo bem? Tudo ótimo, Regiane, uma ótima sexta-feira pra você, pra todo mundo ligado no Revista da Cidade. A gente começa o nosso boletim de hoje falando do atacante Robinho. O jogador que estava no Guangzhou Evergrande da China é o mais novo reforço do Atlético Mineiro. O anúncio foi feito no Twitter pelo presidente do Galo, Daniel Nepomuceno. O tempo do contrato será de dois anos e a expectativa é que Robinho seja apresentado na próxima segunda-feira, quando será lançado o novo uniforme do Atlético. Robinho também era alvo do Santos, clube que o revelou, mas o atacante de 32 anos não chegou a um acordo financeiro com o time da Baixada e acertou a ida para Belo Horizonte. E ontem teve bola rolando pelo Campeonato Paulista e o Corinthians venceu a terceira partida seguida na competição, mantendo o 100% de aproveitamento. A vítima da vez foi o Capivariano. Confira. Na arena em Itaquera, Romero aproveitou o chute cruzado de Edilson e fez 1 a 0 para o Corinthians diante do Capivariano. Marlon desviou o escanteio cobrado da direita, a bola bateu na zaga corintiana e foi parar no fundo da rede, 1 a 1. No segundo tempo, Guilherme pegou o bonito de canhota e deu números finais ao jogo. Corinthians 2, Capivariano 1. Teve dois lances muito duvidosos do jogo, muito, muito, muito. O lance do Marloni no primeiro tempo e o lance do William. Eu não quero cravar pênalti nos dois, mas quero dizer que foram muito duvidosos. O ângulo que eu estava, eu imaginei ser fora da área, no primeiro lance. Eu vi que o árbitro estava exatamente na linha. Quando eu vi pela televisão, eu fiquei com a impressão de pênalti. Do Marloni, quando ele traz para dentro, ele sofre uma carga fora da área e ele suporta a carga. E o lateral direito, o número 2, olhem que ele dá um carrinho na perna de apoio do Marloni. E quando ele dá o carrinho na perna de apoio do Marloni, ele tira qualquer possibilidade de conclusão. Na Europa, o Sevilla segurou o empate contra o Celta de Vigo e se garantiu na finalíssima da Copa do Rei da Espanha. Enquanto isso, na Itália, Alásio conseguiu uma vitória importante sobre o Elas Verona. Pelo campeonato italiano, Alásio atropelou o Verona e subiu para a sétima posição no Cáutio. Matri, Mauri e Felipe Anderson abriram 3 a 0 e praticamente definiram o resultado a favor do time Celeste. Só que com dois gols, um de Greco e outro de Lucatoni, num espaço de 7 minutos, o Verona esboçou uma reação. Mas ela durou apenas 3 minutinhos. Keita anotou o quarto e Candreva o quinto. Alásio chegou aos 36 pontos, 10 a menos que a Fiorentina, primeiro time na zona de classificação para a Champions League. Na semifinal da Copa do Rei, a missão do Celta era quase impossível. Reverter os 4 a 0 sofridos no jogo de ida para o Sevilha. O time da casa bem que tentou, marcando duas vezes com o Iago Aspas. Mas a situação ficou ainda pior, quando o Ever Banega fez o primeiro do Sevilha, matando qualquer reação do Celta. A 3 minutos do fim, Conoplianca ainda empatou o jogo. Final 2 a 2 e vaga na final assegurada pelo Sevilha. O Barcelona é o adversário na decisão. É isso aí, Regiane. Hoje eu fico por aqui, mas eu volto na segunda-feira com mais informações do mundo esportivo e tudo sobre o clássico entre São Corinthians e São Paulo neste domingo. Um beijão e um bom programa. Obrigada pelas informações mais uma vez, viu Marina? Ótimo fim de semana para você também. Até você também. Até com essas informações, eu espero que vitória do Corinthians. Leãozinho, bom dia, meu amor! Bom dia, minha froninha. Tudo bem? Tá linda hoje. Tudo joia, obrigada. Maravilha. Você também tá mais fresquinho hoje, com a minha manga curta. Mais do que eu sou, até. Precisa, né, gente? Porque que calorão tá fazendo. Que calor, barbaridade. Barbaridade. Agora, quem de medo... Aliás, muito comentado ontem a sua saia voando aqui no programa. Você viu aquela coisa meio Merlin, né? Na hora ali do recadinho que eu tava dando os cantinhos. Um pouco de gente me passou e meio. Aqui é oito a oitenta, meu amor. Hoje a gente morre de calor, hoje a gente morre de frio. Muito bom. Agora, olha... Falando em calor, né? Quente, são essas notas de hoje. Quentíssimas. Estrela assumindo romance. Outra assumindo fim de romance. Chimbinha, que tá devendo os tubos aí na praça, viu? Quem mais? Ah, a Cléo, eu já falei. A Mara Maravilha também assumindo romance. Nossa, é verdade. Aliás, acho que nós conhecemos juntos. Estamos juntos um dia numa casa noturna, quando ela apresentou o namorado. Que é isso que agora ela tá assumindo. Verdade, que legal. É verdade. Quem mais? Deixa eu ver. Ah, o Fábio Assunção. Então, vai ou não vai ser mandado embora da novela? Tá uma confusão danada essa história. E fim de reinado de uma estrela também. E um segredo furado de outra. Segredo furado. Eu adoro essas chamadinhas, porque a gente já fica imaginando o que pode ser, né? No mínimo, um bafão muito legal, que eu tenho certeza que você vai querer saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. E falando em depois do intervalo, a gente vai ter uma pauta incrível hoje sobre sustentabilidade. Como é que você pode dar um up na decoração da sua casa, utilizando materiais que iriam ser mandados embora, pro lixo, muitas vezes. Você reaproveita e deixa sua casa mais bonita. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.